Bom dia a todos e a todas, os companheiros do PT, os nossos convidados, os jornalistas, os blogueiros. Nós convocamos esse seminário numa reunião do Diretório Nacional do PT para expressar o nosso compromisso incondicional com a defesa da Constituição, da Justiça, da Democracia e do combate à corrupção. Porque ninguém nesse país tem combatido tanto a corrupção sistêmica que não ocorre apenas entre os políticos, mas nas empresas, nos bancos, do que o Partido dos Trabalhadores, dentro e fora do governo. Mas esse combate à corrupção, ele tem que ser feito em obediência à lei, aos direitos fundamentais. Nenhum combate à corrupção pode se sobrepor à Constituição brasileira e às nossas leis. Tanto mais quando esse combate é utilizado para perseguição política. É feito de forma seletiva, é feito de forma dirigida, como tem ocorrido no âmbito da chamada Operação Lava Jato. E nós estamos aqui para isso, para fazer, para relembrar o nosso combate implacável à corrupção, mas também para alertar o país sobre os danos que têm sido causados à economia brasileira, ao emprego dos trabalhadores e o atropelamento de direitos fundamentais que começam a instituir no país um verdadeiro estado de exceção dentro do Estado Democrático de Direito. Quero me referir, em particular, à perseguição que vem sendo feita ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores. E uma perseguição reiterada. Agora, inclusive, recentemente, com a condução coercitiva do blogueiro Eduardo Guimarães, nós alertamos para duas questões. Primeira, essa condução coercitiva é uma maneira de criar um pretexto para uma nova ação contra o presidente Lula sob o pretexto da obstrução de justiça. Como se recorda, o blogueiro antecipou a condução coercitiva do presidente, dizendo que se tratava de uma quebra de sigilo bancário e fiscal, e não de apreensão de documentos ou de busca e apreensão. Segundo, é uma justificativa para a opinião pública do fracasso de todas as investigações contra o presidente ao longo de dois anos em que vasculharam a sua vida, a vida de seus familiares, a invasão da sua casa, a invasão do Instituto Lula, sem qualquer prova material em relação a operações da Petrobras, porque elas não existem e nenhuma implicação do presidente Lula com os atos denunciados. É uma maneira de dizer que não encontraram provas porque elas teriam sido destruídas antecipadamente quando avisado da condução coercitiva. Mais que isso, mais um atentado à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Também prisões arbitrárias, demoradas, condenações sem provas, como a dos companheiros João Vacari Neto, companheiro José Dirceu, do companheiro Antônio Palocci, com os quais nós nos solidarizamos publicamente e clamamos pela sua liberdade. Na questão dos vazamentos, ontem mesmo, talvez até para tentar tirar o impacto desse encontro, vazaram supostas implicações da presidenta Dilma e de outros companheiros, como o Guido Mântega, já desmentidas no âmbito de um suposto depoimento, cujo conteúdo integral não conhecemos, do Marcelo Odebrecht. Esses vazamentos, como tantos outros que têm saído, vazamentos seletivos, e aquele primeiro vazamento, inclusive, de um telefonema do presidente Lula, que o juiz Moro foi admoestado, inclusive, pelo falecido ministro Teori Zavascki, esses vazamentos não têm qualquer tipo de coerção, de condenação, mas no caso do Eduardo Guimarães, eles fizeram essa violência contra o jornalista. Então, companheiros e companheiras, esse é o objetivo da nossa reunião de hoje, ouvir os depoimentos, nós estamos transmitindo pela internet, os depoimentos serão gravados e nós pretendemos, com autorização dos palestrantes, publicar, inclusive, um livreto depois de todos que autorizarem isso, verter para outras línguas também, para o francês, para o inglês, para o espanhol, como parte do nosso compromisso de defesa da democracia, do combate à corrupção, como deve ser feito e não com seletividade e perseguição. E termino, antes de dissolver a mesa aqui e convidar os palestrantes, com a frase do livro de Amós, Ai de quem faz do direito uma amargura e a justiça jogam no chão. Quero convidar a companheira Valesca Martins para assumir a tribuna para ler o comunicado do Jorge Ragem, convidar o Cristiano Zanin, o Pedro Serrano, o Luiz Gonzaga Beluso, o Compero Raimundo de Oliveira. Eu não vi ainda o Guilherme Estrela, ainda não chegou. Está aqui entre nós também o deputado Silvio Costa, o Fernando Moraes e o Mino Carta, acho que virão à tarde também. Queria registrar e agradecer a presença do senador Roberto Requião. Eu não vou nominar todas as autoridades, ex-ministros, deputados, senadores, mas sintam-se todos cumprimentados e o nosso agradecimento pela presença de todos e de todas.